Às vezes você anda tanto em um ambiente que a tua mente, inconsciente, ela vai programar pra que você siga o que você tá fazendo no seu ambiente. Você perde o tesão naquilo que você precisa fazer por causa do seu ambiente. Se você quer ter resultado no marketing digital e não anda com pessoas que também querem ou que já tem, a tendência é que você se enfraqueça na sua caminhada. Que você não tenha aquele gás todos os dias.